Seu registro biométrico no terminal e para tanto aperte o comando registrar presença posiciona digital no leitor observado se a presença foi computada. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico. A presidência nos termos do paráfrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a viabilidade da convocação dos excedentes do concurso público da polícia penal de Minas Gerais, edital Sejuspo 02-2021, para o curso de formação técnico-profissional CFTP e posterior nomeação ao cargo de polícia penal. Olá, tudo bem? Como é que vai, rapaz? Se tiver que acerto... Obrigado. 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 Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a viabilidade da convocação dos excedentes do concurso público da polícia penal de Minas Gerais, edital Sejuspo 02-2021, para o curso de formação técnico-profissional e posterior nomeação ao cargo de policial penal. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O senhor Cristian Viana de Azevedo, subsecretário da Subsecretaria de Inteligência e Atuação Integrada da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando neste ato o doutor Rogério Greco, secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Convidamos a tomar assento à mesa os trabalhos, também o senhor Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente dos Sindicatos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais. Cícero Pereira da Silva Júnior, presidente da comissão dos excedentes do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Letícia Zandona Fortes. vice-presidente da comissão dos excedentes do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. A presidência registra e agradece a presença de Roberta Corrêa Lima e Ignacio da Silva, superintendente educacional da SEJUSP. Cadê a Roberta? Muito obrigado pela presença. Do senhor Laércio de Souza Rocha, assessor-chefe do Departamento Penitenciário. Não chegou. Da senhora Ana Clara Pinto Coelho Amaral, assessora parlamentar. A Ana Clara está aí. Da senhora Ana Luíza Falcão, subsecretária, a quem eu convido também para tomar assento a mesa dos trabalhos, a nossa esquerda, Ana Luíza, por favor, subsecretária. Registramos a presença do senhor Felipe Vang Silva, assessor da subsecretaria. A presidência regista e agradece a presença dos ilustres colegas deputados, doutor Jean Freire, Leleco Pimentel, Eduardo Azevedo e também do deputado Coronel Sandro, que se faz presente. Mais alguém aí, Flávio? Não. A presidência é... Cadê o representante da UAB? O representante da UAB se faz presente? Não? O representante da UAB, da Comissão de Assuntos Penitenciários, se faz presente? Não? Ok. O presidente se informa que a matéria, o requerimento, será objeto dessa audiência pública, tem como objetivo principal cobrar do governo a convocação dos excedentes, dentro da viabilidade aí do governo. E, como é praxe dessa presidência, o foco do requerimento será cobrado de todos aqueles que forem fazer uso da palavra. Se houver desvio do objetivo principal, a presidência solicitará àquele que estiver com a palavra que retome o objeto do requerimento. A presidência agradece a presença de todos os excedentes que aqui vieram, atenderam o nosso chamamento. E a gente fica satisfeito em vê-los aqui, participando da audiência pública, para que vocês possam também ter uma participação direta nesse processo, que é a audiência pública, e participando, tendo a oportunidade de esclarecer as dúvidas, ouvir, acompanhar, e aqui com duas pessoas que estão representando a comissão, também poder externar o que motivou, o que vocês, por qual motivo, procuraram a Assembleia. Lembrando que o ato de procurar qualquer parlamentar para provocar uma audiência pública é um exercício direto dessa cidadania. Portanto, é algo que todos aqui têm o direito de fazê-lo. Então, é bom deixar isso claro. Presidência... Presidência tem aqui, como hábito, passar a palavra aos deputados, autores do requerimento ou dos requerimentos. Eu vou passar a palavra aos deputados Leque Pimentel, doutor Jean, e farei o uso da palavra após os parlamentares, para suas considerações iniciais. Após a palavra dos parlamentares, autores do requerimento, e, se algum parlamentar desejar fazer uso da palavra, a gente passa a palavra, e, em seguida, nós vamos ouvir o presidente do sindicato e também da comissão. Então, essa é a dinâmica do trabalho, para que vocês fiquem sabendo como é que vai ser. E, após, aí sim, passaremos a palavra ao representante da SEJUSP, para que ele possa se manifestar dentro do objeto, do requerimento que propôs a audiência pública. Para suas considerações iniciais, vamos tentar aqui fazer aqui algo para não ficar muito cansativo, até porque nós temos um objeto da audiência muito bem delimitado, que todos nós sabemos, que é a convocação. Vamos tentar aqui, inicialmente, deixar cinco minutos para as nossas primeiras intervenções, no caso dos deputados. E, obviamente, o deputado tem toda a liberdade de retomar a sua fala dentro de um contexto, no momento que ele achar conveniente, e o andamento dos trabalhos aqui, norteados pela presidência. Passo a palavra, inicialmente, ao deputado doutor Jean Freire, para as suas considerações iniciais. V. Exª, tem a palavra, doutor Jean. Muito obrigado, deputado, que preside essa audiência, presidente da comissão, sargento Rodrigues. Também quero cumprimentar os outros companheiros deputados aqui presentes, os companheiros também aqui que estão representando a categoria. E a todos vocês. Bom dia. Bom dia. É nessa união desse bom dia que a gente espera que essa luta siga. Eu concordo com o sargento Rodrigues, acho que nós temos que nos deter a este tema. porque, se eu perguntasse o nome de todos vocês aqui, ao mesmo tempo, eu não iria conseguir guardar o nome de todos vocês, porque cada um tem um nome diferente, iria falar ao mesmo tempo e a gente não iria compreender. Eu vou ter a ousadia de fazer isso aqui. Eu vou falar um, dois, três, cada um fala seu nome. Um, dois, três. Não guardei nada. Eu vou falar um, dois, três e vocês falam a cidade onde nós estamos. Um, dois, três. Quando nós deixamos de lado as coisas que nos divergem, as diferenças, os pensamentos, e pensamos ao mesmo tempo algo, nós nos compreendemos. Cada um tem um nome diferente. Cada um pensou ao mesmo momento um nome diferente e falou ao mesmo tempo. E aí houve essa divergência, ninguém compreendeu nada. Mas, quando pensamos Belo Horizonte, nós nos compreendemos. E é assim que eu queria que a gente pautasse essa luta de vocês. Aqui o objeto e o que envolve para a gente conseguir isso. Depois os companheiros podem me ajudar nessa temática aqui. Às vezes cada um, deputado, complementa e, gente, a força ganha mais... Fica mais forte a luta. Mas eu vejo o que envolve. Nós temos a questão do sistema prisional que precisa de vocês. Isso é fato. Ao meu ver, é. Não sou dono da verdade, mas, ao meu ver, precisa de vocês. Vocês fizeram um concurso e estão como excedentes. O governo do Estado, ao meu ver, se quiser ter vontade política e boa vontade, pode contratá-los. Ah, doutor, já existiu isso em outros momentos? Já. Eu já presenciei em outros momentos contra chamar e convocar excedentes do Corpo de Bombeiro, por exemplo. O sargento Rodrigues, que está aqui há mais tempo, deve ter presenciado em outros momentos também, a nível de outros estados, nós já presenciamos. Então, é possível? É possível. Então, são essas as minhas palavras iniciais. Eu quero agradecer a cada um, a cada uma de vocês, as lideranças. E, assim, podem confiar, tá, gente? Até o momento que eu estou vendo essas lideranças e vocês delegam esse poder a essas lideranças. Eles têm pautado e, a cada dia, ocupado esses espaços da Assembleia. É importante ocupar esses espaços, é importante reunião com o governo, é importante vocês fazerem reuniões em todas as regionais do Estado, em todos os lugares do Estado, para que não só vocês presentes aqui, mas para aquele que está excedente lá no Vale de Jequitonha, lá no Mucuri, lá no Triângulo, possa também dialogar com seus deputados, chamar para audiências locais, para a força do parlamento aqui é importante. A força do parlamento é importante, tá? Então, de minha parte, vocês terão todo o apoio e gratidão a vocês. Às vezes, as pessoas nos procuram para agradecer. Eu sou médico e, quando o paciente sai do meu consultório, muitas vezes eu agradeço, muito obrigado. E ele vira e fala, mas, doutor, eu que tenho que agradecer. Eu falo, não, obrigado por ter confiado a sua saúde a mim, para que eu tratasse, eu procurasse te auxiliar. Então, eu que agradeço a vocês de terem procurado o nosso mandato, para nos pedir apoio e que nós pudéssemos solicitar essa audiência. Tá bom? Gratidão e vamos juntos à luta. Muito obrigado. Presidente, se agradece as palavras do doutor Jean Freire, e passa a palavra ao vice-deputado Lelec Pimentel para suas considerações iniciais. A nossa saudação de bom dia a todas e todos, em especial no mês das mulheres, às mulheres aqui presentes, que estão também como excedentes, mas que são a razão da humanização desse sistema penitenciário. Se as mulheres só ficassem de pé, por favor, na mesma dinâmica que o doutor Jean, pode ser? Quantas mulheres aqui? Só se levantar. Nosso cumprimento com respeito a todas vocês, com uma salva de palmas. A gente agradece. Eu creio que das pessoas que mais conhecem sobre o tema e que preside essa sessão, nós teremos a sensibilidade e o cuidado do sargento Rodrigues, que é também presidente dessa Comissão de Segurança Pública, e eu tive a oportunidade de me colocar à disposição para trazer aqui também uma contribuição naquilo que nós entendemos ser também importante o nosso papel. Nós estamos diante de situações que nos permitem fazer reflexões dentro do objetivo de que o Estado que hoje tem por governador, o atual governador Zema, que tramita nessa Casa um projeto de lei de reforma administrativa que exclui exclui do quadro das políticas públicas pelos números de ontem questões que ultrapassam a Casa de 5 mil Trabalhadores da Educação. E nós vamos aqui acompanhando, junto com o sargento Rodrigues, o nosso querido também deputado Azevedo, eu chamo assim, e o coronel Sandro, a situação das polícias. nós ontem encontramos pelos corredores da Casa uma grande manifestação dos policiais civis administrativos, dos policiais civis da inteligência, da polícia militar, do bombeiro, e agora a gente tem a grande oportunidade de ver a palavra Belo Horizonte ser também um nome comum, doutor Jean, chamado Polícia Penal. E é claro que dos deveres do Estado, a política pública que é exercida para a segurança pública não deve ser confundida com a violência do Estado sobre as pessoas. Por isso, os excedentes têm a oportunidade de compreender a importância de um sindicato na vida de um trabalhador. Então, eu quero parabenizar o Sindipen que dá oportunidade para os excedentes entenderem a importância do sindicato na organização dos trabalhadores na busca dos seus direitos. Esta é a fundamental distinção desta manhã. Nós podemos acompanhar por aquela faixa que todos veem há semanas aqui na casa quais são os números e o impacto dessa política pública no Estado e na vida de cada um e cada uma. Eu quero repetir dos 13.788 policiais penais, dos indivíduos, seres humanos, privados de liberdade, 74.844, e dos contratos temporários que hoje podem até ser emprego para muitos pais, mães de família, mas que a vaga é de vocês. A vaga é de vocês. não há política pública sem critério e se o Estado eleva a sua política pública a uma contratação temporária, ele demonstra assim que ele está no mínimo, no mínimo, improvisando. porque se há um planejamento e ele não é cumprido, nós estamos em um estado de improvisação. Isso é contrário à grande propaganda do Estado que quer dizer ser eficiente. Eu quero dizer que junto com os deputados que subscrevem o pedido desta audiência pública, junto com o sargento Rodrigues, eu, o deputado Marquinhos Lemos, Ricardo Campos e o doutor Jean Freire, eu tenho certeza que o coronel Sandro, o deputado Azevedo e todos, por conta da reunião do plenário extraordinária, também tem interesse nessa pauta. Mais que isso, nós também queremos adiantar que o foco desta audiência pública é que o Estado cumpra a tal eficiência que ele apregoa e fica aí em propagandas que eu tenho certeza pagaria o salário de todos que estão aqui e que passaram no concurso público e que eu também posso lhes dizer. Adiantei a Comissão de Direitos Humanos porque tive acesso ao material do nível do tratamento oferecido por agentes do Estado a cada um de vocês. E é cruel e violento o que nós vimos. E nós levaremos este assunto para a Comissão de Direitos Humanos. além de, claro, termos conhecimento de diversas situações que se Deus quiser vocês tomando posse do cargo que lhes é de direito nós teremos condições junto com esta comissão de acompanhar. Já foi denunciado inclusive numa outra audiência numa outra reunião pelo deputado Sargento Rodrigues da questão da alimentação aos servidores e aos seres humanos privados de liberdade. além desses requerimentos nós temos que cobrar do Estado a sua humanização e que a segurança pública seja de fato a política pública mais eficiente no tratamento e cuidado com o ser humano. Como hoje é o Dia Mundial da Água eu ao lhes oferecer essa palavra lhes digo como essa água que vocês também beberão ou cuidamos da água e do ser humano ou a nossa convivência com a humanidade na face da Terra será extinta porque nós somos parte do meio ambiente e portanto tenham de todos nós o respeito como seres humanos trabalhadores e que terão a resposta do Estado para que possam tomar assento naquele espaço que vocês tanto lutaram na vida e contem conosco. Bom dia. A presidência pede aos colegas deputados que se atenham ao objeto do requerimento. A presidência também na qualidade de autor do requerimento gostaria de fazer aqui algumas observações de fazer um apelo aqui especialmente à doutora Ana Luíza Silva Falcão e ao subsecretário Cristian Viana de Azevedo. No último Assembleia fiscaliza o governo aqui através do seu secretário doutor Rogério Greco esteve aqui na comissão e o Assembleia fiscaliza para que ainda talvez tenha esteja chegando aqui na Assembleia pelas primeiras vezes é uma forma que o governo tem de prestar conta semestralmente sobre o trabalho prestado de cada secretário de Estado ou no nosso caso também chefes de polícia. Então semestralmente o chefe da Polícia Civil comandante-geral da Polícia Militar do Bombeiro e o secretário de Segurança Pública comparecem à Comissão de Segurança Pública para prestar esclarecimento e informações sobre o trabalho que eles estão executando naquele semestre. E na última Assembleia fiscaliza a Sejusp através do seu secretário trouxe aqui um déficit da ordem de 21.5 algo em torno de 3.700 policiais penais como déficit. E aí em cima deste é desse déficit é que a gente vem aqui fazer um apelo ao secretário e à CEPLAG que aqui comunicou a impossibilidade e porque a gente convida o titular da pasta e da CEPLAG. Porque normalmente a CEPLAG como planejamento do Estado ela precisa também manifestar sobre a matéria. Então nós temos aqui um déficit de algo em torno de 3.700. A gente não vai nunca conseguir falar um número absoluto, preciso, porque a cada dia um quadro pode mudar. É um servidor que passou num concurso, o outro que aposentou, o outro que faleceu, o outro que pediu baixa do serviço público, há uma série de situações hipotéticas e que pode ter algumas pequenas variáveis. Mas o que me preocupa e aqui eu me dirijo tanto à doutora Ana Luíza Falcão e ao secretário Cristian Viana, porque nós estamos aqui diante de excedentes, excedentes sedentos por trabalho na Polícia Penal. Fizeram um concurso, estudaram, outros vieram de outros estados, do interior do estado, ou seja, nós temos aqui diversas situações, pessoas que, sangue novo, juventude, pessoas que querem prestar um bom serviço. Do outro lado, nós temos o governo do estado, que tem um déficit, e esse déficit foi apresentado aqui no Assembleia Fiscaliza, então os dados é do próprio governo, então eu não estou trazendo um dado aqui do axômetro, até porque a Comissão de Segurança Pública da Assembleia não trabalha com axômetro, aqui a gente busca trabalhar com o máximo possível de informações para que o conjunto de deputados e deputadas também possam ter acesso a esses dados e, obviamente, auxiliá-los na elaboração de projetos, de substitutivos, de emenda e da própria audiência pública em si. Então, nós temos aqui dados concretos, o déficit é da ordem hoje de algo em torno de 3.700 policiais penais. Se esse déficit existe, e aqui nós temos o Jean Antônio e junto com o Vladimir Dantas, o vice-presidente, que já trouxeram aqui diversas vezes denúncias gravíssimas. E aí, doutora Ana Luíza Falcão e Cristian Vianna. Da carga horária de trabalho, do excesso de abusos cometidos quando da escala de trabalho. Como? Principalmente deixando um policial penal numa escolta de preso dentro de uma área hospitalar 24 horas. 36 horas está aqui o diretor do Sindipen se manifestando. Então, nós temos sobrecarga de trabalho. Nós temos unidades prisionais com algo em torno de 74 mil presos cumprindo pena. E, do outro lado, nós não temos um número de policiais penais suficientes para dar segurança para a sociedade. Porque nós estamos falando de servidores públicos pagos pelo Estado, assim como todos nós que estamos aqui a essa mesa, com exceção aqui ainda, pelo menos dos dois representantes da comissão, pelo menos por enquanto. Todos nós pagos com dinheiro público e o Estado não consegue. Os policiais penais penaram e muito durante a pandemia. trabalharam exaustivamente durante a pandemia para manter uma tranquilidade no cárcere, só que isso vai esgotando, isso vai cansando. Então, de um lado, nós temos pessoas querendo ingressar, pessoas novas, com disposição, como eu disse aqui, sangue novo. Do outro lado, nós temos uma demanda, nós temos uma lacuna no efetivo e ela é real, ela não é fictícia. Ninguém que está promovendo audiência pública, nenhum deputado aqui assinou requerimento e promoveu audiência pública sem ter respaldo naquilo que a gente está cobrando. Então, e como presidente da comissão, a gente tem o dever de trazer dados, de fundamentar aqui o trabalho, de mostrar em audiência pública que o governo tem um déficit efetivo concreto da ordem de 3.700 e o governo vem sobrecarregando os policiais resistentes. Então, é necessário que o governo contrate o mais rápido possível. Ponto. Considerando toda essa, eu diria, todas as falas aqui já colocadas, o doutor Jean, o deputado Leleco e todo esse contexto que é real. Agora, nós temos um outro contexto que é o princípio da economicidade da administração pública. E aí, a doutora Ana Luíza Falcão, o Christian sabe que para o governo é muito melhor você pegar quem já está em determinadas etapas do concurso, porque é um concurso público, eu vou dar um exemplo aqui, nós temos um concurso da PM em andamento, doutor Jean, 2.800 novos policiais no concurso, 2.828 e 21 precisamente. Sabe quando que é que esses policiais vão chegar às ruas? Daqui a dois anos. Daqui a dois anos que eles vão chegar à rua. Então, por quê? Por causa da burocracia que rege a administração pública, das etapas, de tudo aquilo que precisa ser feito, do grau de recurso que às vezes tem, uma série de detalhes. ao invés de aguardar um novo concurso público, por que não contratar dentro desse princípio, princípio da economicidade e de uns novos princípios que nós colocamos aqui na Carta Estadual que é a razoabilidade. Vai lá no artigo 13 da Constituição do Estado. É razoável. Não é razoável eu, com esse tanto de excedente, falar assim, vou abrir novo concurso. Então, é nesse sentido que nós fazemos o apelo à doutora Ana Luíza Falcão e também ao Cristian Viana. Nós, inclusive, não estamos aqui com os titulares das pastas, mas acredito eu que a senhora e o senhor veem aqui com tinta na caneta, com autonomia, para poder falar não, deputado, nós já estamos fazendo um estudo aqui, já fizemos o apelo à Cofim, porque não adianta falar, porque a Cofim é o carimbão do não, parece que eles comparam um carimbo bem grande assim, escrito não, e bate em tudo que passa lá pela Cofim. Então, eu queria ouvir, no momento que for passada a palavra à senhora e ao senhor, à senhora Ana Luíza Falcão e ao senhor Cristian Viana, quanto tinta a senhora e o senhor trouxeram na caneta para falar não, deputado, nós vamos sim, porque é um apelo sensato da Assembleia, é uma audiência pública que tem realmente um propósito primeiro republicano, necessário, e, além do mais, facilita a vida da administração pública. Indago ao deputado Coronel Sandro se deseja fazer uso da palavra nesse instante. Vossa Excelência tem a palavra. E, antes de que Vossa Excelência fale, registro e agradeço a presença do nosso colega deputado Elismar Prado, que daqui a pouco também fará uso da palavra. Bom dia. Cumprimento aqui o presidente da comissão, o sargento Rodrigues e demais deputados titulares e outros que não são membros da comissão, mas estão aqui participando porque o tema interessa a todos nós, em especial os representantes aqui da Sejus, que vieram colaborar aqui com a nossa audiência pública. Eu gostaria de parabenizar vocês, todos que vieram aqui hoje, que fizeram o concurso, foram aprovados nesse concurso, não porque são mulheres ou porque são homens, é porque têm capacidade e disputaram vagas e foram melhores do que os outros. E isso é que a gente deve ressaltar. Jamais nós podemos fazer uma ódio à divisão entre homens e mulheres, mesmo que estejamos no mês internacional da mulher, porque todos nós somos seres humanos. Como foi bem dito aqui por um deputado, se os presos do sistema penal são chamados por ele de seres humanos, nós também que estamos do lado de cá, não podemos permitir essa divisão entre nós, somos todos seres humanos, devemos buscar a felicidade para todos. e saibam vocês que eu já recebi, pelo menos em algumas oportunidades, comissão que os representa no meu gabinete, sempre ressaltei àqueles representantes que me procuraram que eu estou nessa luta com vocês. O governo Romeu Zema é inegável que, se comparado ao governo anterior, ele evoluiu muito e muito. Mas, o que eu sempre digo, ainda nós temos algumas questões relacionadas à segurança pública que temos que melhorar. Uma dessas questões é exatamente promover o equilíbrio mais adequado entre o número de servidores, de policiais penais e o número de custodiados ou presos do sistema. Isso, acredito, que resolveria aquele problema da sobrecarga de trabalho, do estresse, do cansaço, enfim. Eu acredito que, nos servidores do sistema, nós temos muitos, e eu recebo diversas demandas no meu gabinete, de policiais penais com problemas psicológicos, afastados do trabalho, e uma das causas é exatamente essa sobrecarga, esse acerto de trabalho, que seria resolvido com novos policiais penais. E, como nós já temos um grupo aprovado, que são vocês aqui, não sei se estão todos, mas a convocação resolveria uma série de problemas do Estado. Questões econômicas, seriam muito mais baratos do que fazer um novo concurso. A profissionalização, teríamos o servidor permanente, não o temporário, que, embora é muito útil o temporário, mas a gente acredita que aquele servidor concursado e treinado para permanentemente atuar no sistema seja o profissional ideal para aquilo que se busca no Estado de Minas Gerais, que é fazer com que os presos do sistema possam ter o tratamento que a lei determina que lhe seja dado. Não que eu esteja preocupado com o preso aqui, não. Minha preocupação é com vocês, é com o sistema. O preso, como dizia um grande amigo meu, é só ele não roubar, não matar, não estuprar, que ele não vai para lá. Então, defendo que vocês sejam reconvocados, sempre lembro isso ao governo nas reuniões em que faço lá e torço para que isso aconteça, porque, infelizmente, como disse o deputado Sargento Rodrigues, a tinta da caneta não é nossa, se fosse nossa já estaria resolvido, mas é uma competência do Poder Executivo e o que a gente pode fazer é, dentre outras coisas, algo como essa audiência pública para mostrar ao governo a necessidade da convocação de vocês que são excedentes. Então, nós estamos nessa luta e tenho fé que nós vamos conseguir. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela presença. presidência indaga o deputado Eduardo Azevedo se deseja fazer outra palavra. V. Exª, tem a palavra. Bom dia, Sr. Presidente, Sargento Rodrigues, na qual, na ocasião, cumprimento todos os demais parlamentares presentes nessa audiência pública. Quero, já, desde antemão, ser solidário a todos os policiais penais excedentes do último concurso. Desde que comecei o meu mandato, há pouco mais de 50 dias, nós temos recebido os sindicatos que representam a classe dentro do nosso gabinete para poder ouvir e dialogar as demandas. O Dantas está aí, ele sabe muito bem disso, o Magno também está aqui, porque eu entendo da importância de vocês serem relocados e serem contratados dentro do sistema prisional. Toda a pauta de segurança pública, desde quando eu comecei a minha vida pública, tem e terá sempre o meu respeito, seja os policiais penais, seja os policiais civis, bem como também os policiais militares, porque vocês são dignos do nosso respeito, porque cada um de vocês que saem, falo hoje dos efetivos, de vocês que, possivelmente, se Deus quiser, com a sensibilidade do governo, se tornarão efetivos, vocês saem para trabalhar a cada dia e não sabem se vão voltar para a casa de vocês. Isso aí, quando a gente fala da segurança pública, a gente tem que preocupar com vocês, porque é através da vida de vocês que a segurança pública do Estado é garantida. E, por isso, vocês sempre vão ter o meu respeito, sempre vou estar com o meu gabinete portas abertas para os movimentos sindicais e para cada um de vocês, para que juntos nós possamos traçar metas e dialogar de forma consciente com o governo, para que o governo esteja atento às suas demandas. Eu quero fazer uma pequena correção, não vou delongar muito, porque tem várias outras pessoas para falar. O meu nobre amigo, deputado Leleco, falou de 74.844 seres humanos. Deixa eu dizer para vocês que, para mim, seres humanos são vocês. Aqueles 74.000 ali realmente são indivíduos, porque a pessoa que mata, a pessoa que estupra, a pessoa que abusa sexualmente de uma criança, que eu tenho lutado sempre por isso, contra esses maníacos, para mim, não é ser humano. Para mim, é uma escolha da sociedade. Vocês, sim, são seres humanos, terão o meu respeito, e sempre quando eu me levantar, dentro do meu mandato, eu não vou levantar para poder passar a mão em cabeça de preso, eu vou levantar para poder defender vocês que compõem o sistema carcerário. Portanto, vocês podem contar comigo nessa luta e vamos juntos traçar planos e objetivos junto ao governo para que vocês possam ser colocados no lugar que vocês merecem. Obrigado. Agradecemos as palavras do deputado Eduardo Azevedo. Passa a palavra ao nosso colega deputado para as suas considerações que dispararam de cinco minutos. Elismar Prato, nosso colega. Obrigado, presidente. Simplesmente para me posicionar aqui também publicamente. Primeiro, bom dia a todos, a todas, a toda mesa. Vocês sabem que tanto eu como o deputado federal Elton Prato, que é oriundo dessa casa, também foi deputado estadual, acompanhamos todas as questões relacionadas à segurança pública e vocês sempre têm nosso apoiamento, não só nas matérias que tramitam aqui nessa casa, em todas as matérias de interesse, bem como também em Brasília, todas as matérias, não só aqui nas votações, mas também em todas as mobilizações, vocês sempre contam com o nosso apoio incondicional e irrestrito. Eu acompanho essa discussão desde o início, aí a necessidade da convocação dos excedentes, também tem o requerimento de minha autoria aprovado, aí cobrando do governador, que ele convoque todos, e já foi dito aqui, quero simplesmente deixar público novamente esse pedido, que o governador tem que convocar, porque é uma questão não de governo, mas de Estado, aqui não está em jogo a nossa relação com o governo, se é situação, se é oposição, é obrigação do Estado de Minas Gerais como instituição do governo e do Estado cuidar da segurança pública, é um barril de pólvora prestes a explodir, o sistema prisional, a situação é alarmante, é alarmante, a gente sabe aí dos policiais penais, agentes também, com problemas de saúde, sobrecarga de trabalho, isso diminui ainda mais e aumenta o déficit, o déficit é gigantesco, mais de 60 mil privados de liberdade, apenas 16 mil policiais penais, então é urgente, quero parabenizar a luta de vocês, é uma obrigação do governador e eu quero simplesmente aqui, junto com todos os pares que já se manifestaram, também me posicionar e cobrar, fazer um apelo ao governador Romeu Zema, para que ele cumpra essa obrigação institucional, constitucional, enquanto governador, enquanto figura pública, isso aqui é independente da nossa relação política, ideológica, partidária, é simplesmente a obrigação do Estado, a segurança pública é uma política de Estado, a sociedade cobra isso e os senhores e as senhoras estão aqui legitimamente cobrando um direito, já foram aprovados, já se prepararam, até pelo princípio da economicidade, é viável para o governador aproveitar vocês do que fazer, os excedentes do que fazer um novo concurso, com certeza, com certeza, então quero aqui fazer um apelo, do governador Romeu Zema, por favor, convoque urgentemente já todos os excedentes do concurso público de 2021, contem com o meu total apoio, contem com o meu total apoio, não só nessa pauta, mas como em todas as matérias de interesse, as matérias que tramito aqui e também do deputado federal Alton Prado, que acompanha a luta dos policiais penais, dos policiais civis, militares, dos agentes, já desde o nosso primeiro mandato é um compromisso nosso, todo o apoiamento às forças de segurança e aos nossos servidores. Parabéns, espero que o governador tenha essa sensibilidade e que possa cumprir o seu dever de governador e fazer essa convocação urgentemente. Obrigado, gente. Agradecemos ao deputado Elismar Prado, indaga o deputado Ricardo Campos e deseja fazê-los a palavra neste instante. Obrigado, presidente. Vá, excelência, tem a palavra e disporá de cinco minutos para sua intervenção inicial. Obrigado. Estimado presidente desta comissão, deputado sargento Rodrigues, nosso líder, deputado doutor Jean, companheiro Leleco e deputado Elismar Prado, é uma alegria imensa nós podermos tratar aqui um assunto tão relevante para o nosso Estado. Nós, servidores públicos vocacionados, acreditamos que o Estado tem que ser um Estado máximo, um Estado que possa promover uma distribuição de renda justa, que possa promover um serviço de qualidade a toda a população e, especialmente, àqueles que mais precisam. E, quando eu falo isso, eu coloco também para aquelas pessoas que precisam de uma condição de atendimento carcerário, as pessoas que precisam de um acolhimento de todas as formas que são necessárias e nós sabemos que o tripé constitucional do Estado, que a saúde, que a educação e segurança precisam ter o seu arcabouço completo. Então, como bem disse o deputado Elismar Prado, nós termos requerido essa audiência pública para juntos conclamarmos a necessidade do Estado promover a estruturação desse tripé, só reafirmo o nosso compromisso de estarmos aqui defendendo que o Estado seja cada vez mais forte. E o Estado forte é um Estado que promove concurso público, é um Estado que efetiva os seus concursados, é um Estado que dá o direito daquelas pessoas que estudaram, que se dedicaram anos e anos em estudo, em preparamento físico e psicológico, e estarem aptos a exercer sua função. Então, esse requerimento que trouxe aqui essa audiência de nossa autoria, junto com o deputado Sargento Rodrigues, traz para o governo do Estado essa obrigação. O deputado Elismar foi muito feliz em sua fala. Nós não podemos permitir que um Estado que possui um déficit de policial penal, de policial militar, de policial civil, ter esse déficit não suprido em função de ter superávit financeiro. Dinheiro não está faltando. Dinheiro, segundo palavras do governador, segundo palavras da secretária de Estado de planejamento e gestão e até mesmo de finanças, tem. Então, se o Estado tem dinheiro, que promova um Estado com mais equidade, com mais serviço público de qualidade, e aí chega aqui onde nós estamos. Termos vocês nomeados, convocados o quanto antes, é a garantia de mais serviço de qualidade à população carcerária, às famílias da população carcerária, e, principalmente, também, para garantir uma qualidade dos serviços de todos vocês que tanto estudaram e agora esperam essa convocação. Então, o nosso papel aqui, nesta comissão, junto com os nossos nobres colegas, é de fazer esse debate. Espero que o Estado tenha capacidade de responder à altura aquilo que é devido. Recursos tem, cota orçamentária tem, concursados, aprovados, tem, e vagas, 3.560 nomeados em processo seletivo, que é renovado automaticamente, sem critério. Inclusive, doutor Jean, nós que percorremos todos os cantos de Minas Gerais, deparamos com convocações políticas em nossas cidades, deparamos com convocações de aprovados em processo seletivo que, muitas vezes, não sequer cumprem os critérios exigidos pelo plano de carreira da nobre polícia penal. Então, o nosso pedido aqui hoje é para que o governador sensibilize e que faça essa promoção da nomeação de todos os excedentes, que eu não digo excedentes, são concursados, aprovados. E, com isso, nós possamos contribuir para fortalecer a equidade do serviço público no Estado. O serviço público de eficiência em todas as áreas, em especial no tripé constitucional, que é a saúde, a segurança, a educação, têm que ser, em especial, com aprovados em concurso. Então, gente, conta com o nosso apoio, pode ter certeza que estaremos lá no plenário, em especial agora, nesse debate da reforma administrativa, propondo também uma reforma para o sistema prisional, para o sistema da polícia penal, e assim como das outras polícias. muito obrigado. A presidência agradece as palavras do deputado Ricardo Campos. Passa a palavra ao senhor Jean Ottoni, presidente do Sindipen. Quero cumprimentar aqui o presidente Sargento Rodrigues dessa comissão, deputado Leleco Pimentel, Eduardo Azevedo, coronel Sandro, e o deputado Elismar Prado, e a todos que estão aqui buscando o seu espaço, a qual já passaram em todas as etapas do concurso. senhoras e senhores, eu sou o presidente do sindicato, e como presidente do sindicato, nós sabemos o caos que existe hoje dentro do sistema prisional. Hoje, nós sabemos que tem 13.788 policiais efetivos, mas que, na verdade, nós temos o absenteísmo reinando dentro do sistema prisional. Por ano, é sabido que nós temos mais de 20 mil atestados, policiais penais estão adoecendo porque a sobrecarga para estar ali mantendo a ordem e a paz para mais de 74 mil presos, pessoas que estão ali custodiadas, estão afetando a saúde dos policiais penais. E, do outro lado, também, nós temos ali essa massa carcerária que é dever do Estado cuidar dela. Isso não cabe a nós. se é bom ou se é ruim. Eu não estou aqui para entrar nesse mérito, mas a dignidade daquelas pessoas que estão ali, quem pode dar dignidade a elas é ter policiais penais ali dentro para manter a ordem e a paz. Porque, se não tiver policiais penais, a qual nós estamos com um déficit gritante, igual o governo diz que são, em média, em 3 mil, mas é muito maior, porque nós sabemos desses 13.788 policiais penais que estão ali dentro, eles estão adoecendo e muitos deles vão se aposentar, muitos deles vão sair para outros concursos e o Estado agora, com vocês que passaram em todas as etapas para manter a ordem e a paz, o Estado, ele precisa colocar todos vocês ali dentro para ajudar os policiais penais, para que não haja rebeliões, para que não haja motins, para que, sim, a ordem e a paz nas 182 unidades possam ser estabelecidas, pois, sem policiais penais, para manter a ordem e a paz, o sistema, ele está prestes a explodir. Nós passamos por vários mares, enfrentamos uma péssima alimentação, um baixo efetivo, mas está agora, no momento do Estado, ele poder ir sanar. Eu sou excedente do último concurso e todos os governos passados, eles chamaram os excedentes, porque eles viram que havia, sim, uma economicidade, que havia, sim, ele podia economizar com essas pessoas que estão agora na última etapa do concurso. Sabemos que os PSS que estão ali dentro, eles não podem pegar em armas, eles não podem fazer o papel do policial efetivo, como que vão sobrecarregar aqueles outros que estão ali, como o próprio sargento Rodrigues diz, em escolta, fazendo escolta mais de 36 horas, passando ali dentro, ali, dentro das unidades, o absenteísmo, sofrendo, chegando em casa, doente, e agora o Estado do outro lado, ele pode resolver este problema, chamando, sim, todos os excedentes, primeiro, para manter a ordem e a paz, para dar dignidade aos policiais que estão trabalhando, aos policiais que estão ali sendo sobrecarregados, estão indo para psiquiatra, estão indo para psicólogos, por quê? Porque a sobrecarga é muito grande, e eu quero dizer aqui que o governo, ele tem a oportunidade de resolver um dos problemas do sistema prisional, que é chamar os excedentes. Temos também com a emenda 5320, a PEC 5320, que se tornou a emenda 111 de 2022, que criou a polícia penal, que ela não permite mais a contratação, mas ela permite, sim, que a polícia penal seja efetiva para poder manter a ordem e a paz. Não quero prolongar muito, quero agradecer que é o presidente da comissão, sargento Rodrigues, que tem sido um gigante em prol da segurança pública, e com certeza podem contar com o sindicato e com todos os deputados que estão aqui nessa casa. Um grande abraço. Obrigado, Jean. Obrigado, Jean Antônio. Passo a palavra a Letícia, aliás, a Cícero Pereira da Silva Júnior, que é o presidente da comissão dos excedentes do concurso da polícia penal aqui de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Obrigado, obrigado. Gostaria de agradecer a todos pela presença, aos candidatos que vieram de outros estados, do interior também de Minas Gerais, e também, principalmente, à bancada que está aqui nos apoiando, aos deputados que não estão presentes, mas vieram nos apoiando. E eu gostaria de deixar um alerta hoje aqui para o governador. que é preciso ter cuidado. Assim como venho retratando, não só eu, mas, como todos os excedentes, o Sindipen também que tem feito presente, que o barril de pólvora está prestes a explodir. E é verdade. Será que o governo vai deixar isso acontecer? Acredito que não. Eu trouxe alguns dados aqui que todo mundo já sabe aqui presente, acredito que sim, que Minas Gerais tem sido, nos últimos anos, o estado mais seguro do Brasil. E também, nós sabemos que Minas Gerais também é o maior estado minerador, possuindo 40 das 100 principais maiores minas de extração do Brasil. Mas, também sabemos que em Mariana, lá em 2015, morreram 19 pessoas, em Brumadinho, em 25 de janeiro, morreram 272 pessoas. Por que isso aconteceu? Alguém sabe dizer? O quê? Houve um descaso. Poderia ter sido fiscalizado. Será que isso vai acontecer com o sistema prisional, como ocorreu com a morte de 26 detentos lá no Rio Grande do Norte? Acredito que não. Eu trouxe aqui alguns dados dados... Dados, não. Eu trouxe algumas leis que eu vou ler aqui para que está prevista aqui, a Lei 23.750, que estabelece a contratação por tempo determinado em caso de necessidades temporárias, que foi a contratação que houve desses 3.506 temporários, recentemente, no ano de 2022. O senhor sargento Rodrigues, ele até fez uma colocação que aqui na mesa todos são pagos, quase todos são pagos pelos cofres públicos, exceto dois, que seria, no caso, eu e a vice-presidente. No caso, eu também sou pago pelos cofres públicos, porque eu estou nesse PSS. E vejo a necessidade de mais policiais penais, não só esses 3.506 temporários. Por quê? eu, como agente penitenciário, o PSS, eu vejo a extrema necessidade de virar policial penal. Por quê? Eu faço parte do setor da produção lá, da unidade em que eu trabalho. E lá, quando é divididas as funções, eu faço parte da produção que realiza o trabalho do preso. tem vezes que eu fico com sete detentos tecnicamente armados. Posso dizer que sim, porque eles estão com foices, estão com inchadas, marretas, etc. E o PSS, o contratado, ele fica apenas com a tonfa. A tonfa é aquele bastão para se proteger. Mas como você vai se proteger em um caso desse? Não tem como, não é? Como eu vim trazendo aqui, nessa lei que estabelece a contratação, a lei 27.750 do ano de 2020, no artigo 4º, elas têm dizendo não serão objeto de contratação temporária, nos termos dessa lei, as atividades exclusivas de Estado, conforme previsão constitucional, o que ele trata aqui do artigo 144 da Constituição Nacional, atividades relacionadas diretamente ao exercício do poder de polícia, ao de regulação, ao de ortoga de serviços públicos e ao de aplicação de sanção. Isso tem estabelecido na lei para contratos temporários. Já nessa mesma lei, no artigo 19, ela vem tentando quebrar esse artigo primeiro. Ela vem dizendo a vedação prevista no artigo 4º não se aplica à contratação temporária realizada com o fundamento na hipótese prevista no inciso 6º para as atividades correspondentes aos seguintes cargos. Agente de segurança penitenciária, a que se refere à lei 14.695, enquanto ocorre a implementação no âmbito do Estado das disposições previstas na emenda da Constituição Federal. Número 104 de 2019. Ou seja, essa lei aqui é clara. A emenda nosso Estado já se regulamentou nesta lei aqui, ou seja, através da PEC 53 de 2020, que foi transformada na emenda 111 do Estado. Ou seja, o contrato do PSS já está nulo, não era para ver mais contratados a partir deste ano, que a PEC foi aprovada. Ou seja, há um descumprimento da lei. O governo vai continuar seguindo essas emendas ou vai fazer por si próprio continuar contratando esses PSS? trago também uma outra lei, que é a que rege a carreira do agente penitenciário, o agente de segurança, a de 14.695, diz no artigo 9º, o ingresso da carreira de agente de segurança penitenciário face a aprovimento de cargo efetivo na classe inicial mediante aprovação e concurso público constituídos pelas seguintes fases que todos passaram aqui. Já o PSS só faz o exame médico e pronto. Fez a prova, passou na prova, faz o exame médico, não faz mais nenhum tipo de atividade. Até mesmo quando você não tem um curso para tratar com o preso através da ressocialização, para o indivíduo voltar de forma melhor, não existe um treinamento, já no curso de formação do efetivo você passa por esse curso. Sim, mais uma fala aqui que eu queria demonstrar, é a evolução do número de agentes de segurança penitenciária desde 2008 a 2017, que ele está retratado ali no quadro, se puder frisar ali, por favor. conseguiu? Esse quadro, ele informa ali a evolução dos agentes penitenciários desde 2008 a 2017. Lá, ele traz que, no ano de 2017, havia 18.892 agentes agentes de segurança penitenciária. Já embaixo, também, ele vem ali a evolução do número de servidores efetivos contratados na carreira. de 2008 até 2017, a gente tem visto que houve um declive no número de PSS e o aumento do número de efetivo. eu quero deixar claro que, no ano de 2017, havia 18.892 agentes penitenciários. Hoje em dia, existe cerca de 13.738, que eu olhei essa semana no site da Transparência. Já com os PSS contratados atualmente, fica em 3.506, fica em torno de 17.200. A gente está no ano de 2023. Porque a massa carcerária, ela, aqui em Minas Gerais, só sobe. Nós somos o segundo maior público carcerário do Brasil. Para concluir, Cícero. Com esses dados, a gente vê a notória fato que a bomba está prestes a explodir. O barril de pólvora já está até aceso. só falta explodir. Como eu já estava vendo aí em Birité, alguns presos já mandaram salve, queimaram o ônibus e falaram no início deste ano. Ou seja, há a clara necessidade de que todos os aprovados no concurso 002 de 2021 sejam chamados. E concluo minha fala. Obrigado. Agradecemos ao Cício Pereira. Diante da fala do Cício Pereira, eu indago a Letícia se ela deseja ainda fazer outra palavra. A senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Chamo-me Letícia Zandona Fortes, sou vice-presidente da Comissão dos Excedentes da Polícia Penal de Minas Gerais, edital SEJUSP 002 de 2021, e hoje venho aqui para conscientizá-los e sensibilizá-los sobre a importância da convocação de todos os excedentes ao curso de formação técnico-profissional e posterior nomeação com policiais penais de Minas Gerais, respeitando assim aos princípios da economicidade e da eficiência. Qual é o maior problema no sistema prisional mineiro? O déficit de policiais penais, que causa inúmeros prejuízos ao indivíduo privado de liberdade, ao próprio policial penal efetivo e ao sistema penitenciário mineiro como um todo. Com relação ao indivíduo privado de liberdade, no artigo 41 da LEP traz um rol extenso de direitos ao preso. No inciso nono, traz expressamente entrevista pessoal e reservada com o advogado. Mas como isso é possível se falta efetivo para levá-lo até o seu advogado? No artigo 627 do REMP, mais precisamente no inciso 16, traz expressamente que é um... Desculpa. Sim, traz um direito ao preso que a ele é consagrado banho de sol diário por no mínimo duas horas. Mas como isso é possível se falta efetivo para levá-lo até o banho de sol? Impossível, não é? Com relação ao policial penal efetivo, há alta taxa de absenteísmo pela sobrecarga de trabalho, há problemas psicológicos como síndrome do pânico pela sobrecarga de trabalho, danos psicológicos também, danos à saúde como hipertensão pela sobrecarga de trabalho, dentre inúmeras outras consequências negativas. E com relação ao sistema prisional mineiro como um todo, mais precisamente nas regras de Mandela, traz expressamente que não é recomendável que dois presos sejam alojados na mesma cela. Mas como isso é possível se há superlotação? Vale ressaltar que, dentre as 182 unidades prisionais mineiras, várias foram desativadas recentemente. Já existe a superlotação. Com esse desativamento de várias unidades, a superlotação agravou-se mais ainda. Venho aqui também deixar algumas observações. No nosso concurso, foram ofertadas 2.420 vagas, sendo que o déficit policiais penais é mais de 4 mil. Durante a vigência do nosso concurso, foi aberto um processo simplificado, ofertando um número de vagas superior ao nosso, 3.506, o que demonstra a real necessidade de novos policiais efetivos. E vale ressaltar que, com a tratação temporária, eles não têm porte de arma, eles não são treinados como nós seremos. E também vale ressaltar que a emenda constitucional 104 de 2019 e a emenda constitucional 111 de 2022 traz expressamente que a atividade policial penal é exclusiva de Estado. Por fim, o processo simplificado de 2018 trouxe 4 mil vagas, sendo que esse último, do ano passado, trouxe 3.506 vagas. Então, isso significa que o número de efetivos diminuiu a necessidade? Não, pelo contrário. a massa carcerária mineira gira em torno de 74 mil para apenas cerca de 13 mil, é totalmente desproporcional. Fora o decreto de 2004, que fala que há necessidade de 17 mil policiais penais efetivos. E eu acabei de citar que atualmente tem cerca de 13 mil policiais efetivos. Então, está totalmente desatualizado o decreto e também totalmente abaixo daquele previsto atualmente. Se há 3.506 contratações temporárias, por que não convoca os excedentes do referido concurso? Ou seja, a solução mais plausível é a convocação de todos os excedentes do referido concurso ao curso de formação técnico-profissional e, posterior, nomeação com policiais penais de Minas Gerais. Assim, vale ressaltar que a convocação de todos os policiais penais não é gasto, é investimento na segurança pública. nós excedentes do referido concurso somos homens e mulheres, cada um com sua formação acadêmica e estamos energizados para garantir a segurança interna. Nós, desculpa, nós excedentes do referido concurso somos homens e mulheres, cada um com sua formação acadêmica. Estamos energizados para garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos prisionais, a promover a escolta e a custódia de preço, garantir a busca periódica nas celas, dentre várias outras funções. Então, dê-nos a oportunidade de provarmos que estamos aqui e não para brincar, para sim realizar o nosso sonho que está em jogo. Gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês pelo tempo e pela atenção, pelo sindicato Sindipen, Polícia Penal de Minas Gerais, representado de forma esplêndida pelo Jean Antony, Vladimir Dantas, e Magno Soares, a todos os candidatos presentes e os que estão nos assistindo, seus familiares e amigos e adeus por tudo. A presidência agradece a fala da senhora Letícia Zandona e indago ao senhor Cristian ou a doutora Ana Luíza Falcão qual dos dois farão uso da palavra primeiro? Bom dia. É o senhor? Sim, eu. A presidência passa a palavra ao senhor Cristian Viana de Azevedo, subsecretário da Subsecretaria de Inteligência e Atuação Integrada da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública neste ato representando o doutor Rogério Greco. O senhor tem a palavra. Bom dia, vossa silência, senhor deputado, sargento Rodrigues. Eu cumprimento essa manhã, bem como cumprimento todos os demais deputados aqui presentes, presidente do sindicato, presidente, vice-presidente da Comissão de Excedentes e a todos os excedentes aqui presentes e agradeço a oportunidade para que nós possamos ajudar a esclarecer a condição de todos vocês e as questões relativas ao concurso público já mencionado por todos. Como o senhor, vossa silência, deputado, já mencionou, eu sou subsecretário da área de Inteligência e Atuação Integrada. É dentro da minha pasta, que é a qual estou à frente, que está a execução desse concurso por meio da Superintendência Educacional de Segurança Pública, que aqui, a Roberta Correia está presente, ela que é a superintendente dessa superintendência e cuida da execução do concurso atual. Então, a gente precisa até traçar, concordo com a fala de todos vocês a respeito da carência de servidores públicos de policiais penais de carreira na carreira da Polícia Penal. Houve, na linha do tempo, os concursos de 2008, depois de 2013, depois de muitos anos sem concurso, então, em 2019, foi proposto esse concurso ao qual os senhores e senhoras fizeram parte e foram aprovados até o final dessa quinta etapa do concurso, ainda temos a sexta etapa. Então, esse concurso edital foi aberto em 2021, em agosto. Então, como a vossa excelência do deputado Sargento Rodrigues já bem mencionou, concursos públicos são burocráticos, eles cumprem um trâmite legal, um trâmite administrativo, eles são longos, eles são um pouco morosos, e, na época, em 2019, foi feito, então, um estudo das necessidades e foi, então, concluído que seriam 2.420 vagas à época necessárias para preencher os claros. Bom, diante do ocorrido atualmente em que nós vemos que houve necessidade de fazer uma contratação temporária, como aqui é mencionado, um PSS com 3.506 vagas, e essa contratação surgiu justamente porque nos anos de 2021, 2022 e 2023 diversos desses contratos se expiraram, eles terminaram, e a contratação temporária, por ser um processo muito mais enxuto, que ele é composto de uma prova objetiva, avaliação psicológica, investigação social, então, nós poderíamos contratar os temporários, os PSS, por um prazo de um ano, prorrogáveis por mais dois, para suprir as necessidades mais absolutas, até que, então, pudéssemos fazer alguma coisa em razão de termos um volume de excedentes bem razoável no concurso de vocês. Mas, como o concurso de vocês foi previsto para 2.420 vagas, hoje é o que a gente se planejou para executar, então, a gente tem a execução já, a quinta etapa, já, se é o resultado provisório agora, dia 20, da investigação social, o curso de formação da primeira turma já começa agora em abril, 19 de abril é a aula inaugural e o curso começa em seguida, a segunda turma começa em junho, os cursos não terminam em agosto e, provavelmente, então, de acordo com o nosso calendário, seguirão para nomeação e posse a partir do início de setembro. E, nesse ínterim, temos vocês, os excedentes, então, está sendo feito um estudo pela SEJUSP, nesse estudo, até depois a Ana pode detalhar um pouco mais que vai ser encaminhado da CEPLAG, para justamente fazer a provisão, pela COFIN, de recursos e para avaliação, nossa, porque, sim, o princípio da economicidade, tudo isso a gente tem que levar em conta, estamos de acordo. E, tendo em vista que houve muitos anos sem concurso, o claro ficou grande. Então, esse pleito é um pleito que é muito caro para a Segurança Pública de Minas, para a SEJUSP, e por isso que ele está sendo abordado por nós com a maior seriedade e buscando a resolução dentro dos trâmites todos administrativos e burocráticos necessários, atender da melhor forma que a gente possa em relação a esse concurso e atender a Polícia Penal, afinal, como também mencionado aqui no Estado de Minas, é considerado o Estado mais seguro do Brasil e, claro, que, em grande parte, por responsabilidade da atuação da Polícia Penal, a Polícia é muito competente e, em âmbito nacional, ela é muito reconhecida. Nós vemos que, apesar das condições de trabalho que são duras, não são fáceis, eu também sou policial de carreira, de outra carreira, mas eu vejo que todos nós fazemos sacrifícios pelas carreiras e o policial penal faz seus sacrifícios e o resultado disso é que nós não vemos rebeliões aqui no Estado, o Estado é muito seguro, em comparação com outros Estados, é um Estado que ele cria um benchmarking, outras polícias penais do Brasil vêm aprender com a nossa Polícia Penal, então é uma Polícia Penal de excelência e esse é um compromisso da Secretaria de Segurança Pública em mantê-la e elevá-la a Polícia de maior excelência, enquanto nós estivermos à frente e pudermos nos movimentar e fazer tudo que possível para elevar a excelência da Polícia Penal, essa é a nossa missão. Então, agradeço a todos os presentes e estou aqui para prestar os esclarecimentos necessários, juntamente com minha colega subsecretária Ana Falcão e demais componentes aqui da Sejuspe. muito obrigado, deputado, pela oportunidade. Agradecemos ao senhor Cristian Viana. Passa a palavra à doutora Ana Luíza Silva Falcão. A senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do sargento Rodrigues, nosso parceiro na segurança pública de sempre. Só somar algumas informações ao que foi falado pelo Cristian. hoje a gente tem esse concurso em andamento com autorização para 2.420 vagas, uma autorização oriunda da COFIN em 2020. E, a partir daí, a contratação do curso de formação é um curso de formação contratado especificamente para esse fim. Eu acho que é importante a gente ter noção, inclusive, de valores. Esse curso de formação custa 15 milhões e ele ainda tem uma bolsa. A partir daí, dentro do limite da caneta, como foi falado pelo sargento Rodrigues, qualquer movimentação a partir daí também perpassa outros órgãos. Então, conforme o Cristian falou, nós vamos conduzir esse estudo junto com a CEPLAG e submeter também a CEPLAG em relação aos excedentes para que eles possam ser, para que possa ser avaliada a efetiva convocação deles em posterior. E eu queria só ressaltar alguns números, apesar do PSS ter sido feito para 3.506 contratos, hoje nós temos 1.783 contratados. 3.506 foram vagas que foram autorizadas para que elas possam ser convocadas na medida da necessidade, dentro de um segundo número, que é o 17.665, que é o nosso limite legal de policiais penais hoje. Esse número não pode ser ultrapassado, seja por efetivos, seja por contratados. Então, a gente sempre vai estar respeitando esse número. Hoje nós temos 13.749 efetivos, mais as 2.420 vagas autorizadas, nós teríamos, até alcançar os 17.000 previstos em lei, 1.486 vagas efetivamente, a serem providas por efetivos ou contratados. Mas esse estudo da possibilidade, a gente vai até o nosso limite de encaminhar estudo, de fazer esse estudo efetivamente junto com a CEPLAG, mas todas as implicações de lei de responsabilidade fiscal, laço previdenciário, ele realmente foge a alçada da SEJUSP e ele precisa ser compartilhado. Está bom? Obrigada. Agradecemos, doutora Ana Luíza Falcão. Eu pedi a nossa consultoria. É só para repetir esses dados, Ana Luíza, você falou em, eu estou aqui com um dado de 17.665, efetivo previsto, está aqui nos quadros, e a senhora falou em 13.749, é isso mesmo? Isso, esse número, Sargento, a gente consegue fechar, conforme o senhor mesmo disse, a gente tem uma oscilação de saída, é aposentadoria, é baixa, é um número fechado do mês de fevereiro, 13.749 efetivos. Então, nós temos aqui, eu falei 3.700, mas deu aqui 3.916, por isso que eu falei, olha, esses números podem ser, pode haver variáveis, até porque, na verdade, quando eu fiz a minha conta, que eu fiz em 21%, e era 21.5, talvez seja o ponto 5 que eu fiquei vendido e ter economizado a fração, mas, na verdade, essa fração aumentou cerca de 200 no déficit. O Cristian Viana, o senhor é oriundo de outra carreira, o senhor é delegado ou agente federal? Sou agente federal. Eu fiz questão de perguntar, Cristian, porque aqui nós estamos em casa, e aqui o senhor fica muito à vontade nessa comissão, o presidente da comissão é policial de carreira também, sou segundo sargento, e vários integrantes da comissão também são policiais, aqui nós temos o delegado Cristiano Xavier, nós temos o próprio deputado Coronel Sandro, o suplente, o deputado Caporezzo, a deputada Sheila, a delegada, e a gente, o senhor sabe perfeitamente, e o senhor mexe numa área, que é outro viés que a gente vai abordar agora um pouco mais, do ponto de vista mais técnico, dessa questão de política de segurança pública, o senhor sabe perfeitamente como a subsecretaria de inteligência da qual o senhor faz parte, o senhor sabe perfeitamente o que pode ocorrer no sistema prisional. Às vezes, o presidente aqui do Sindipen colocou aqui muito bem, que às vezes um excedente falar assim no barril de pólvora, às vezes ele fale, mas ainda faltam certas informações para que ele possa chegar a uma conclusão mais do ponto de vista do conhecimento e da informação quando você detém ela. Não é à toa que quem detém informação tem poder. E o senhor sabe da gravidade, o senhor sabe da gravidade em conta do subsecretário, da sobrecarga, eu até pedi à nossa consultoria que elabore um requerimento para que a gente possa trazer aqui que o governo está trazendo um déficit, vamos arredondar os dados aqui para 4 mil, 3,916, 4 mil déficit, tem um concurso em andamento de 2,420. E qual é o número de excedentes que nós temos? Qual é o número de excedentes? Ana Luíza, você tem a informação? Deputado, na verdade, nós não temos esse número porque o excedente vai ser efetivamente constituído a partir da sexta etapa do concurso, que é o curso de formação. Então, nesse momento, a gente tem os que foram aprovados na quinta etapa. Quantos aprovados, o total? Eu não sei te dizer. 4.500. 4.500. Bom, então, pelo que nós estamos vendo aqui, é bem sensato. É bem sensato o que nós estamos cobrando. E eu quero que, até, de certa forma, compartilhe essa informação com os colegas, principalmente os mais novos que estão chegando aqui, os nossos colegas deputados. o Ricardo, o Campos, o Eduardo Azevedo e o Leleco, que, pelo menos, dessa vez, nós não tivemos um carimbo do não à frente. Porque uma das coisas, professor Cleiton, ao longo desse tempo na vida pública, e aqui receba, viu, Ana Luíza, o Christian, os demais representantes aqui do Poder Executivo, recebo, Ana Clara, já até tive a oportunidade de falar isso com a Ana Clara em reunião junto com o secretário, que a grande, a grande, eu estou tentando aqui encontrar a palavra, a grande decepção que eu tenho da administração pública, Ana Luíza, é, muitas vezes, se livrar do problema com o carimbo do não à frente. Isso é comum, isso é cultural. em toda e qualquer repartição pública que a gente chega, em todas as esferas de poder. E aqui eu não estou falando de partido, estou falando de cultura. O cidadão chega em um determinado balcão da administração pública, a gente encontra uma cultura ali enraizada de, primeiro, o carimbo do não. E o carimbo do não é muito mais fácil para resolver o problema. Eu dou o carimbo do não. e, muitas vezes, o juridicionado, as pessoas que estão esperando dentro de uma repartição pública, amarga uma, eu diria assim, uma decepção com quem exerce a atividade pública, imensa, por causa disso. E por que eu estou falando nisso, Leleco? É que, pelo menos na fala do Christian, a gente viu uma posição e a frase, a única frase que me chamou a atenção, está sendo feito um estudo junto a SEJUSP para ser apresentado o mais rápido possível junto a COFIM para chamar o máximo possível. Porque é isso que todos nós aqui queremos, que chame o máximo. Por quê? Porque a administração pública tem que parar de bater o carimbo do não primeiro e pensar em solução. Porque, olha aqui, olha quantos homens e mulheres envergados em cargos públicos estão aqui discutindo a questão. Servidoras, secretárias, assessoras, assessores, subsecretários, deputados. Nós estamos aqui, esse número de pessoas, tentando buscar buscar do Executivo uma solução para um problema grave. Porque, do outro lado, já disse aqui, estão as pessoas que fizeram o concurso. Que, até então, e aqui agora eu vou fazer a correção que a gente chamou o tempo todo de excedente, que ainda não são excedentes, que são concursados, que prestaram o concurso. Ponto. E que essas pessoas, que essas pessoas, homens e mulheres, devem ser aproveitados o mais rápido possível para que a gente venha melhorar, minimizar, Cristian, um problema grave de uma política pública que está colocada. E aqui, eu retomo o início da minha fala, o senhor é da área de inteligência. O senhor é policial federal de carreira. O senhor sabe exatamente o risco que tem de uma atividade como a nossa, com cerca de 190 unidades prisionais do Estado, fechamento de unidades e, o pior, o fechamento de unidade prisional, como eu já tive aqui a palavra do secretário em outras ocasiões, para não permitir o fechamento e, sim, talvez, naquele momento do debate, foi transformado em porta de entrada de remanejamento para evitar, porque eu iria fechar uma unidade prisional em Iturama. Talvez muita gente que nem sabe onde é que fica Iturama. Está lá no pontal do Triângulo, está a 800 quilômetros de Belo Horizonte. E aí, a companhia da Polícia Militar e todos os... Iturama, Frutal, todos os presos que a Polícia Civil... E aí, Cristian, só sabe muito bem o que é isso. Quebra a articulação da segurança pública, quebra a integração, destrói uma política pública ao fechar. E fecha por quê? Porque não tem efetivo. Se não tem efetivo, fecha. E, ao fechar, você faz com que a viatura da Polícia Militar, que saiu da cidade de Carneirinho... Onde está essa cidade, deputada? Você já viu falar no nariz do Triângulo, no nariz, é aquela última cidade que está lá na pontinha do nariz do Triângulo. Vai sair para encerrar a ocorrência lá em Uberaba. Estou dando apenas o exemplo aqui. Mas, se a gente for para o noroeste do Estado, Cristian, aí a coisa é pior. Porque nós temos Formoso, que está a 280 quilômetros de Unaí. Então, se eu fecho unidades prisionais em Buritis, em Arinos, eu aumento o deslocamento. E aí arrebenta com a articulação e a integração com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, é muito mais grave do que os senhores e as senhoras possam imaginar a falta do efetivo. Porque ela destrói a política pública de segurança pública de forma macro. Mas como? Porque a viatura de Carneirinho vai ter que levar o preso não para Iturama, vai para Uberaba. E aí, Cristian, nós podemos falar essa linguagem muito, com muita tranquilidade. O senhor sabe o que é isso. O senhor é policial federal, conhece o tamanho do país e sabe como é que funciona isso dentro da sua instituição de origem. Porque eu sei que você está só, como diz o outro, está agregado aqui. O Estado só pediu você, a sua sessão, o seu empréstimo, e que eu fico muito feliz de tê-lo nessa área. É bom deixar isso aqui registrado, mas a gente precisa desse empenho. A gente precisa que o senhor verbalize isso, porque o senhor é policial. O senhor precisa verbalizar, olha, nós fomos cobrados lá que isso aqui, a falta de efetivo, desarticula as forças de segurança pública, deslocamento de presos. E o que é deslocamento de presos? Aí a viatura da PM sai do município. Depois a Polícia Civil tem que recambiar o preso também. E aí você emprega efetivos das duas outras forças que deixam a cidade desguarnecida, deixam a cidade desprovida de efetivo. E aí o senhor sabe com quem nós vamos trambar. Nós vamos trambar com a turma do PCC na divisa do Estado de São Paulo ali. Então é muito mais grave que os senhores e as senhoras possam imaginar o que é a falta de efetivo que afeta decisivamente, desarticula a política pública de segurança pública ao afetar o desaguar das ações da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, eu quero aqui, Cristian, fazer esse apelo além da questão do risco. Do risco. Porque quando eu deixo um policial penal 24 horas dentro de uma unidade que está lá fazendo a escolta de um preso, eu posso estar ali dando chance ao azar. Como? De um resgate de presos por organização criminosa. A Maqui Minas não tem. O secretário já identificou atuações aqui. Então, nós temos atuações aqui tanto do Comando Vermelho dentro das unidades prisionais e do PCC. Nós temos atuações. Está aqui, Varginha. O Cristian sabe do que eu estou falando. Se não fossem as nossas forças policiais capacitadas, bem treinadas, para responder, nós tínhamos 26 integrantes de uma quadrilha que iam explodir Varginha. Então, é muito sério o que nós estamos tratando. Então, eu queria, Cristian, que você nos ajudasse, fizesse esse apelo, reforçasse com o secretário, porque nós vamos reforçar junto a COFIM. E aqui pedi a nossa consultoria para também elaborar um outro requerimento que seja dirigido, primeiro, ao vice-governador, que já manifestou sobre a matéria, inclusive, dando sinais de que pretende convocar os excedentes, ao secretário de governo, ao secretário-geral do Estado, ao secretário de fazenda e ao secretário-geral do planejamento, solicitando urgência na autorização para convocação imediata de todos aqueles aprovados do concurso 02-2021. E aí, eu pediria à consultoria que, com base nesta fala que aqui a gente fez, que a consultoria pudesse captar aqui a necessidade de recomposição do déficit efetivo em face do grave problema que pode trazer pela política pública e afetar decisivamente a política estadual de segurança pública. não envolve só a polícia penal, envolve as outras forças, envolve a necessidade de articulação do governo pensar de forma macro e de pensar a política pública mais permanente. É isso que nós queremos à comissão. A comissão está aqui cobrando, é isso. Presidente. Pois não. Diante do requerimento que o senhor faz, eu gostaria de que incluísse a convocação dos excedentes para a etapa de formação. Bem, é isso. Somando com o que o senhor também já aponta. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Antes de passar a palavra pela ordem do deputado Ricardo Campos, deputado Aleco, a formação deles só é possível, e aqui o requerimento, com a autorização da Cofim. Eu estou calejado aqui nessa comissão de esbarrar no carimbo do não. Parece que o carimbo do não da Cofim é gigante. É maior que essa placa dessa tela aqui. Tem hora que eles têm até curso até levantar o carimbo do não. Porque a gente tem que... E o papel que o Legislativo exerce nesse momento aqui é fundamental nessa interlocução. É fundamental para que as pessoas vejam e falam, olha, esses deputados estão pedindo, estão se manifestando, estão cobrando, estão fazendo essa cobrança, estão fiscalizando. Não é por um acaso. É porque existe uma política pública deficitária e que é muito necessária. Porque, olha, Minas Gerais é o estado mais seguro para se viver, é a eslogan do governo. No lombo de quem? E aí vamos para o coloquial. No lombo de homens e mulheres servidores da segurança. Então, é necessário que haja uma correspondência do governante em falar, olha, tem uma lacuna, tem um déficit, é grave, está atingindo as outras forças e só tende a piorar. É igualzinho a questão do policiamento unitário. Agora estão escalando polícia sozinho. Já para ver, a audiência pública não vão deixar. Porque não existe policiamento ostensivo e preventivo unitário. Não existe. Então, volto a insistir, Christian, faça esse apelo. Nos ajude apontando. Olha, os deputados têm razão. Realmente, Varginha não foi o primeiro. Nós tivemos o episódio de Itamonte. Varginha foram 26, Itamonte foram 9. A advista de São Paulo ali com o Rio. Agora, a atuação do novo cangaço, nós tivemos deputados aqui do Norte de Minas assustados. assustados quando recebeu a notícia lá de Salinas. Salinas amanheceu toda bombardeada pelo novo cangaço. Então, é preciso que a gente tenha essas unidades prisionais com efetivo altura para que a escala dê ao nosso policial penal condição de descanso, de recompor a sua condição para ele voltar ao trabalho. Só que isso a gente precisa do empenho. Empenho, 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 cobrança dos senhores, da Ana Luíza e do Cristio. Porque, se não for essa demonstração, você falou, olha, isso aqui precisa ser feito, não deixa para depois. Ricardo Campos, o senhor tem a palavra. Desculpa aí se eu delonguei. Ok. Importante fala, presidente, mas eu queria trazer aqui algumas considerações. e aí eu tenho discutido diariamente com vários concursados aprovados sobre o nosso papel nessa casa e, em especial, nessa comissão que hoje é de tão relevância. É muito bom saber que o Estado, através da fala do doutor Christian, da senhora Ana Luíza, tem essa disposição de trazer o debate para poder fazer com que a população, principalmente vocês, que passaram no concurso, tenham total clareza do que está por vir. Então, baseado nas informações que foram trazidas aqui, eu tenho algumas indagações que eu gostaria muito que fossem nos respondidas para que todos vocês tenham muita clareza. Baseado no número de agentes, de policiais penais, em vigor na carreira no Estado, somados àqueles que estão em contrato temporário, cujo contrato temporário o processo seletivo está por vencer agora, em 2023. Há uma defasagem de 4 mil policiais penais. O Estado, governado pelo atual governador, que vai para o quinto ano de mandato, já não tem esse estudo pronto, esse estudo elaborado para que a COFIN e a CEPLAG possam fazer a sua aprovação e, com isso, fazer a convocação imediata desses aprovados no concurso? Outra pergunta. Uma vez que nós sabemos que o processo seletivo de 2019 já foi prorrogado e esse ano se encerra sem permissividade legal de ser prorrogado, nós já não temos a capacidade de convocar imediatamente alguns desses aprovados em concurso para a escola de formação e, posteriormente, assumir esses cargos, segundo a doutora Ana Luíza, mais de 1.500 contratados via processo seletivo, já não pode ser preenchidos com esses nomeados em concurso, a serem nomeados em concurso. Por fim, o Estado afirma ter um superávit orçamentário e financeiro, ou seja, dinheiro não é o problema. Qual que é o empecilho da SEJUSP não promover essa convocação imediata desses nomeados no concurso? Uma vez que está tudo sendo provado pelo Estado que há permissividade legal, que há o déficit de agentes, há o déficit de policiais penais e há dinheiro em caixa para a contratação. E, por fim, eu tenho que trazer aqui a realidade daquilo que nós praticamos. eu que sou lá de São João da Ponte, que temos lá uma unidade carcerária. E aí eu estou vendo ali o doutor Claré, o pessoal do Instituto Insal, que fazem um belo trabalho de atendimento às famílias dos encarcerados e também de apoio aos policiais penais, onde nós observamos que famílias se deslocam por mais de 150 quilômetros para poder visitar os encarcerados, os familiares, e muitas vezes não conseguem realizar as visitas, o contato com o seu familiar, porque naquela unidade prisional só dispõe de um ou dois policiais penais que não dão conta de atender a demanda apresentada naquele dia. Muitas vezes, o atendimento dos advogados, o atendimento do Instituto que faz um serviço de qualidade, deixa de ser prestado com efetividade para a população carcerária, para as famílias dos encarcerados e também como apoio à polícia penal por falta desse efetivo. Então, assim, o nosso presidente colocou bem, não termos o carimbo do não é uma porta de entrada muito boa, mas aqui não é uma reunião de holofote. Nós não estamos aqui para fazer propaganda para a rede social, para fazer propaganda de mídia, para poder falar que estamos defendendo os agentes penitenciários, me perdoa a expressão, os policiais penais. Nós queremos que o Estado cumpra com o dever constitucional de garantir segurança de qualidade, de garantir que o Estado tenha realmente condição de atender os encarcerados, as famílias dos encarcerados e, como bem disse o nosso presidente, cumprir aí uma segurança institucional e uma inteligência de segurança institucional para que nós possamos ter um aparato de segurança público efetivado. Então, essas três perguntas eu gostaria que ela não deixasse de ser respondida aqui para que nós possamos ter clareza de qual que é o encaminhamento que vai ser dado depois dessa audiência pública. Por fim, eu quero aqui... E, por fim, eu quero aqui cumprimentar a todos os deputados da comissão, informar, viu o deputado sargento Rodrigues, que o nosso companheiro deputado, doutor Jean, teve que se ausentar para participar da reunião da comissão de Constituição e Justiça, uma vez que está voltando projetos importantes lá. Muito obrigado. A presidência agradece o deputado Ricardo Campos e o resultado da audiência pública terá, ao final, aqui, a terceira fase que nós vamos aprovar requerimentos e vamos aguardar as tratativas do governo. É praxe dessa comissão a gente cobrar retorno do governo. Essa comissão não apenas faz audiência pública, aprova requerimentos e a coisa cai no limbo, no esquecimento. Não, essa comissão não faz isso, ela sempre aguarda o governo, dá o tempo necessário para que o governo se manifeste e não havendo, se for o caso, a gente até convoca o secretário de Estado. Mas, por enquanto, a gente vai aguardar as manifestações no tempo necessário. passa a palavra ao deputado professor Cleito para as suas considerações e, logo em seguida, gente, nós vamos passar a outra fase para aprovação de requerimentos porque a gente sabe que a audiência pública já está atingindo aqui o seu objetivo. Professor Cleito, uma excelência tem a palavra. Bom dia, presidente, deputado Sargento Rodrigues e mais deputados. Na pessoa do presidente Ian, do Dantas, eu quero cumprimentar a todos os policiais penais e aqueles concursados que aguardam ansiosamente serem convocados para honrarem, continuarem honrando a nossa Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Deputado, eu quero saudar também aqui o doutor Christian, a doutora Ana Luíza e dizer que nossa atuação na Assembleia é sempre feita com muita responsabilidade. Responsabilidade com a coisa pública, responsabilidade com as vidas e não construirmos aqui ilusões. Talvez, se estivéssemos em 2019, doutor Christian, eu seria o primeiro a dizer para essas pessoas aqui, desistam, esqueçam. Não há a mínima condição financeira, a mínima condição fiscal para o Estado realizar algum tipo de contratação e de aumento no quadro dos seus servidores para resolver um problema. De 2019 para cá, nós tivemos um aumento considerável da arrecadação do Estado, mesmo em tempos de pandemia, fruto de algumas situações que foram benéficas, entre elas um aumento de 612% no valor do minério de ferro no mercado internacional e também um aumento da arrecadação de ICMS, sobretudo naquele período onde o preço dos combustíveis estava em alta. Além, é claro, e nós não podemos deixar de analisar, que houve acertos por parte do governo atual no que diz respeito ao acerto das contas, à colocação do salário do servidor em dia, mas hoje, especificamente, hoje, nós estamos falando de um Estado que tem 28 bilhões em caixa. Essa é uma notícia importante para os senhores e para as senhoras. São 28 bilhões em caixa. com uma perspectiva de aumento de arrecadação nos próximos meses, análise que a gente tem da própria Secretaria da Fazenda, além de outros investimentos que se visumbra pela frente. Ao mesmo tempo, nós estamos falando, deputado Sargento Rodrigues, de um Estado que abre mão de 20 bilhões naquele que eu chamo de um contrato mais danoso, mais entreguista que foi feito recentemente de forma, diga-se de passagem, abrindo parênteses aqui, de forma inconstitucional, porque o Ministério Público do Estado não tem que se envolver em atividade minerária. Eu me refiro ao TAC que foi feito com o Ministério Público do Estado, junto com a CBMM, onde o governo abre mão de 20 bilhões. Ou de um projeto que está posto aqui na casa que abre mão de um B para continuar concedendo privilégios às locadoras de veículos desse Estado. Portanto, um Estado que abre mão, que renuncia à arrecadação e que tem 28 bilhões em caixa, esse Estado tem condições de fazer alguns investimentos que são importantes. Investimentos esses, que muito bem foram colocados aqui, o deputado Sargento Rodrigues não é só o presidente dessa comissão, não é porque está na presença dele, mas eu sempre digo que quando se trata de segurança pública ele é um professor aqui para nós. Por ser da área e por muito bem fazer aqui didaticamente como um professor da área uma análise de uma economia, deputado Sargento Rodrigues, que a gente chama de economia burra. Quando você fecha unidades prisionais ou quando você tem um número de policiais penais baixo, você está correndo, doutor Cris, você sabe muito bem disso, por ser da inteligência, num grande risco e nós estamos correndo, doutor, um sério risco. Como o deputado Sargento Rodrigues bem lembrou, eu sou do Sul de Minas, do Sul de Minas a gente tem uma situação sui generis, porque nós fazemos fronteira ali com São Paulo e com Rio de Janeiro. Então, deputado Eduardo Azevedo, nós estamos ali com um grande número de presidiários que ou estão ligados ao Comando Vermelho ou estão ligados ao PCC. Recentemente, eu dava esse exemplo no dia que eu conversei com o grupo de representantes de vocês, recentemente, eu fui chamado no telefone por um amigo que é policial penal, inclusive, foi meu aluno, e ele disse, professor, eu não aguento mais essa situação. Nós estamos aqui num presídio com 1.400 presos e 12 policiais penais. 12 policiais penais para tomar conta de 1.400 presidiários. E aí a pergunta que eu fiz para ele, quantos deveriam estar aí? E por que eles não estão? Vocês sabem a resposta. A grande maioria não estavam porque estavam com o atestado médico, trabalhando no seu limite. Alguns, inclusive, estavam de atestado médico, não só por conta da depressão, não só por conta das doenças de ordem psicosomática que toda essa pressão exercida pelo sistema gera, mas estavam também fora de combate, usar esse termo aqui, por conta da alimentação, que gerou intoxicação alimentar. E aí, doutor Cristian, naquele momento, eu pensei o seguinte, até já fiz essa analogia, nós somos o Estado mais seguro do país, mas nós estamos trabalhando em uma linha muito tênue entre se continuar sendo o Estado mais seguro e, ao mesmo tempo, nos transformarmos no Rio Grande do Norte, porque o que se vive dentro do sistema prisional é uma ameaça constante, que, se caso ocorrer uma rebelião, pagará a população mineira, pagarão os policiais penais, pagará todo o sistema. E aí, quando eu falo de economia burra, quando o Estado não cria vínculo empregatício, é necessário o tempo todo ele ficar fazendo processos que são processos que oneram ainda mais os cofres do Estado. Quando não se cria vínculo empregatício, você não tem contribuição com o IPCENG, isso gera outro gasto, isso gera outro custo. Então, quando nós colocamos isso aqui, é para dizer que o que o executivo eventualmente gastaria seria igual ou menor do que os custos que possui hoje sem a nomeação. Então, o que nós estamos aqui pedindo aos representantes do governo e aqui dizendo que hoje existem condições econômicas e financeiras para que os senhores e as senhoras se transformem em servidores efetivos do Estado para gerar economia e não gasto, para gerar economia e não gasto, para gerar economia e não gasto. Essa reflexão que nós fazemos aqui, presidente, para dizer que o senhor sabe muito bem da minha atuação, onde estiver um servidor público, eu estaria ali defendendo o servidor público, o serviço público de qualidade e aqui pedindo por parte da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais esse olhar cuidadoso para que nós tenhamos um sistema prisional que de fato seja seguro e se mantenha como ele é graças à atuação da Polícia Penal de Minas Gerais. Obrigado, presidente. A presidência agradece as intervenções do nosso colega professor Cleito. Indago ao senhor Christian Vianna se deseja fazer alguma colocação, alguma contextualização. O senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. E como bem o senhor demonstrou e os demais colegas deputados, a segurança pública ela é feita de uma convergência de vontades, uma convergência de esforços entre as polícias, o sistema de justiça. Então, o que nós todos queremos aqui, no fim, na linha do tempo, é ter uma segurança pública cada vez melhor e ela depende de todos nós. Então, ela começa, algumas polícias vão lá, fazem o diagnóstico, fazem as prisões, outros comprem a execução das prisões, no caso da Polícia Penal. Então, isso, para funcionar, deputado, eu concordo com o senhor, depende de uma concatenação e uma convergência de esforço, o aparato de justiça criminal. Então, eu também sei bem da minha carreira como é essa questão de deslocamentos, ficar em hospital durante mais de um dia. Eu, na minha carreira, eu servi em vários pontos do Brasil, mas eu comecei minha carreira na Amazônia Brasileira, onde eu fiquei muitos anos em Tabatinga, na fronteira com a Colômbia. Lá não tínhamos uma polícia penal. Quando nós prendíamos um traficante com cocaína, no estômago e tudo, tínhamos que ficar 24, 36, 48 horas no hospital para ele expelir aquela droga. Eu sei de... É bom a gente falar de uma posição que a gente já esteve nela, porque eu sei exatamente como é isso, de você ficá-la numa condição difícil, temporariamente difícil, mas é uma condição difícil. E ter que deslocar, às vezes, dias de barco para levar um preso para uma unidade prisional em Manaus, porque são sete dias descendo o Rio Solimões. À época, não havia voos comerciais, estou falando de mais de 20 anos. Então, se a gente for fazer um paralelo com o caso que o deputado citou de Iturama, essas longas distâncias, claro que isso aí leva a uma situação de estresse para todo mundo. Então, o objetivo, obviamente, desse governo é a melhoria contínua da segurança pública, e de todos os aspectos. Desde o aspecto diagnóstico, de nós sabermos onde nós somos mais necessários, a atuação mais necessária em todas as áreas da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, passando pela Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e as suas instâncias colaborativas em outras secretarias. Esse movimento, ele converge com o movimento de termos, então, preenchermos os quadros faltantes da Polícia Penal, dentro daqueles 13.700, como a Ana que atualizou, 740 e poucos, e temos o limite máximo de 17 mil e tanto, chegar a ocupar esse limite todo, e termos realmente as unidades prisionais bem munidas, bem servidas com os servidores, e é uma cascata de consequências. Você tem mais servidores ocupando um espaço na unidade prisional, você tem uma qualidade de trabalho melhor, então o servidor vai ter menos probabilidade de adoecer, de ter que buscar uma atenção médica, então é todo um ciclo que ele gera coisas positivas. Mas isso a gente tem que também fazer a, temos que ser pragmáticos e entender que isso também tem um trâmite burocrático, um trâmite administrativo, como bem explicado aqui pela Ana. Esse trâmite, essa vontade do fazer, até a questão da COFIN, da CEPLAG, estamos todos alinhados a isso, por isso que esse estudo técnico já está sendo conduzido nesse alinhamento para a gente ver a viabilidade disso, que isso impacta a carreira de todos que estão na carreira também, como bem o presidente do sindicato levantou, a questão até das remoções, porque uma vez que os novos tomam posse, os que estão nas suas posições podem ser removidos, então isso gera um fluxo de carreira. E eu sei também bem, pessoal, como é isso, porque eu servi na Amazônia por muitos anos, porque não tinha concurso, então você só sai da fronteira se alguém chegar para te substituir. Eu passei por isso. Então a gente pode falar por conhecimento de causa. Então até que tivesse um novo concurso à época da Polícia Federal para me substituir, eu ficaria lá naquela fronteira. Então eu sei o que se passa na cabeça de um policial que está no lugar e ele quer ser removido, e a expectativa de chegar a uma nova turma, que é o sangue novo, a gente chega para ocupar as posições às vezes mais difíceis, lugares mais distantes, é natural, toda carreira é assim, toda carreira tem um começo, tem um começo, um meio e um fim, a gente avança através da carreira, mas tudo tem um começo. E o começo é a posição onde os senhores e senhoras estão, que percorreram essa etapa do concurso público até aqui, e aguardam, então, uma definição dessa situação de vocês. Bom, para responder algumas perguntas, assim, dentro do que nos cabe, sejuspe da minha área, que está na execução do concurso, junto com a Roberta, é a questão, por exemplo, levantada pelo deputado do curso de formação. Esse curso de formação que vai ocorrer, vai iniciar agora em abril, depois da segunda turma, em junho, ele foi o curso, já que está contratado pela empresa, para aquele número de 2.420 vagas. Então, para fazermos qualquer inserção dos excedentes nesse concurso, a gente precisaria de modificar o concurso, ou fazer licitação de novo da empresa que venceu essa etapa, ou modificar os contratos para buscar um aporte financeiro para fazê-lo, ou seja, alguma modificação agora, que o jogo já está em andamento, para essa turma, prejudica a nomeação de quem já está entre as 2.420 vagas. Ou seja, a gente posterga o problema de carência de servidores. Então, é razoável que esse concurso prossiga, até que a gente possa nomear esses 2.400 em setembro, nomear e impossar, e que o tratativo dos excedentes, como os estudos técnicos por nós estão encaminhados, e com a CEPLAG nós vamos ter uma convergência de esforços, como o deputado Sargento Rodrigues mencionou, já houve uma sinalização que ele teria recebido já do governo, a proposta é fazermos com que possamos preencher esses 4.000 claros de lotação, sabendo também que os PSS, a contratação deles é um ano, prorrogava por mais dois, mas o interesse do Estado é ter os servidores efetivos de carreira ocupando esse espaço, porque é o espaço legítimo de todo servidor de carreira, de vocês no futuro. e a questão até do concurso, apesar desse concurso ter sido gestado em 2019, o edital foi publicado em 2021, em agosto, como vocês todos sabem, e ele é válido por dois anos, prorrogáveis por mais dois, a critério da administração pública. Então, esse pleito, ao avançar, naturalmente, esse edital, essa prorrogação, ela deve ser feita. Então, o que abarca todos vocês. O caso de 2019 até 2021, que houve essa demora até em publicar o edital e lançar o concurso, é exatamente o que o deputado estava explicando aqui um pouco mais cedo, era a condição financeira do Estado. Então, em 2019, quando o concurso houve a demanda, foi feito todo o trâmite para que ele fosse feito o mais rápido possível, mas o Estado tem que ter a condição financeira e orçamentária para poder executá-lo. Então, por isso que o edital foi publicado em 2021. Então, eu vou até passar para a Ana para poder esclarecer alguns pontos que são mais ligados à parte de RH e tudo isso, Ana. Eu queria dar para vocês esse panorama. O Estado tem, sim, a boa vontade, claro, de resolver aqueles problemas que vocês todos elencaram ali. Isso está no nosso radar. Claro que, ao resolver o problema da chegada de vocês todos novos, você tira uma pressão de quem já está na carreira, quem está lá naquela unidade prisional em déficit efetivo. Então, é uma solução que ela é um guarda-chuva. São várias... Você soluciona muitas coisas dando alguns passos. Então, essa é a nossa motivação, é buscar uma solução que ela seja viável para o Estado e a melhor possível para todos nós. Muito obrigado. A presidência indaga a doutora Ana Luíza se deseja fazer mais alguma colocação. Não, deputado, eu acho que já foi tudo abordado, a gente fica à disposição e se compromete a encaminhar esse estudo na maior brevidade possível. Ok. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Considerando o requerimento de autoria desse deputado, passo a presença dos trabalhos do deputado Eduardo Azevedo para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos. deputado Sargento Rodrigues pode ler os requerimentos. O primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, seja encaminhado ao Comitê de Orçamento e Finanças, COFIM, Secretaria de Estado de Fazenda, SEF, Secretaria de Estado de Governo, SEGOD, Secretaria de Legislamento de Gestão, CEPLAC, a Vice-Governadoria, do Estado de Minas Gerais, a Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, pedir providência para que autorizem com máxima urgência a convocação imediata dos aprovados no concurso público da Polícia Penal de Minas Gerais, regidos pelo edital 02-2021 para a realização do curso de formação técnico-profissional e posterior nomeação. O segundo requerimento, seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedir de informações acerca do número atualizado do déficit de efetivo do quadro pessoal do cargo de policial penal, bem como a média mensal de absenteísmo no trabalho desses policiais. São os dois requerimentos por hora, presidente. Coloco em votação os dois requerimentos. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. aprovado, devolvo a presença ao sargento Rodrigues. O Leleco. Sim, sargento. Tem um. Tem um aqui, parece que... Já está contemplado. Já está contemplado, né? Um ou dois. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados. Leleco Pimentel, doutor Jean e Ricardo Campos, seja encaminhado ao Secretário de Justiça e Segurança. Vamos pedir informações acerca do número atualizado de policiais penais e de agentes de segurança penitenciário. É só corrigindo aqui a técnica legislativa. Policiais penais e agentes de segurança penitenciário é o mesmo cargo. O número atualizado de policiais penais e em caráter temporário. Primeiro requerimento. Os deputados com a prova permaneçam como está aprovado. Claro. Só para fazer a melhor técnica legislativa. Esse aqui, eu já acabei aprovando. Na verdade, não é nem... É. Acabou aprovando. Eram só dois requerimentos. Também o segundo requerimento, deputado Leleco Pimentel, o doutor Jean Freire e Ricardo Campos seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública ser justo pedir informações acerca do número de policiais penais em exercício com o respectivo gasto pessoal, bem como o número de policiais penais necessário diante da atual população carcerária. Em votação, requerimento. Os deputados com a prova permaneçam com o segundo. Aprovado. Esse aqui é a mesma coisa. O terceiro requerimento... O terceiro requerimento... O terceiro requerimento... O terceiro requerimento, também assinado pelo doutor Jean Leleco Pimentel e Ricardo Campos, com o seguinte teor, seja encaminhado ao secretário de Justiça e Segurança Pública, seja justo, pedir informações acerca do número total de aprovados no concurso público da Polícia Penal de Minas Gerais, regido pelo edital 02-2021, que já estão participando das etapas sequenciais do concurso, tendo em vista que os dados apresentados pelo representante da referida pasta na audiência pública, que teve com finalidade de debater a viabilidade da convocação da Polícia Penal, Sejuspe, e posterior nomeação ao cargo de edital, diverge com relação ao aporte de recursos e o número de aprovados até a presente idade. Tem votação, requerimento, os deputados com aprovados e permaneçam com 50 aprovados. Deputado Leleco Pimentel, mais algum requerimento? Presidente, vou ser breve para a leitura, tendo em vista que cumpriu o objetivo da audiência e nós também temos outras comissões na casa, não que sejam menos importantes que essas. requer informação acerca do número de viaturas disponíveis no sistema prisional, bem como seu estado de conservação destinado ao atendimento e ao socorro imediato de servidores e custodiados pelo sistema penal. Em votação, requerimento, senhores deputados com aprovados e permaneçam com 50 aprovados. Requer informação do número de viaturas disponíveis, bem como do seu estado de conservação destinado ao atendimento e socorro imediato pelo sistema penal de Seresp Betim, específico. Em votação, requerimento, senhores deputados com aprovado, permaneçam com 50 aprovado. Requer informações acerca do andamento do processo de formação, atendimento à ressocialização dos custodiados pelo estado, tendo em vista o déficit de policiais penais hoje existentes e ainda, considerando o caráter temporário dos agentes de segurança. Em votação, requerimento, senhores deputados com aprovado, permaneçam com 50 aprovado. requer seja dada informação atualizada na data de hoje do número de policiais penais existentes, seja fornecida lista hierarquizada com nomes e a posição de cada aprovado a partir da lista de excedentes. Os dados utilizados pelo estado são constantes do decreto estadual número 43.945 do ano de 2004 há quase 20 anos, informando que 17.665 Perdão. Informando ainda o número de 17.665 policiais. Ou seja, nós temos um déficit aqui, uma atualização do decreto. dada uma formação atualizada no dia hoje, o número de policiais penais que existem fornecida a lista. Essa lista hierarquizada seria do primeiro ao último. Pela pontuação e com a colocação com nomes e a posição de cada servidor utilizados pelo estado. O último requerimento, apenas para deixar aqui gravado nos anais, requer que seja dada pedido de informações junto a SEJUSP de lista atualizada com a data mais recente, no momento que ele vai atualizar, do número de policiais penais existentes e também que seja informada a esta comissão a relação com a lista dos nomes e a posição de cada integrante do concurso que foi aprovado com a sua relação da lei que chamou aqui de hierarquizada, mas é com a sua colocação na aprovação do edital. Os dados utilizados estão sendo do decreto no ano 2004, informando também 17.665, portanto, quase 20 anos depois. Bom, isso aqui é fundamentação. O conteúdo é esse, só para que a consultora saiba. em votação, requerimento, senhores deputados, com a prova, permanece como se encontra. Está aprovado. O presidente se informa aos colegas deputados e os nossos convidados. Nós temos aqui em andamento ainda uma audiência, um processo de votação na CCJ que trata da reforma administrativa do Estado, que seria de bom ouvir que alguns colegas aqui pudessem participar, inclusive a interesse desse presidente em saber o que está acontecendo lá, até porque tem tem conteúdo da reforma, impacta, inclusive na própria Polícia Penal e a gente precisa evitar que haja na reforma administrativa qualquer prejuízo a SEJUSP e a Polícia Penal de forma muito específica. Ok? A presidência agradece a presença do senhor Christian Viana de Azevedo, da doutora Luísa Ana Luísa Silva Falcão, dos colegas deputados que aqui também estiveram presentes nessa reunião, dos aprovados no concurso, porque aqui ninguém é excedente ainda, então vamos torcer que o Estado possa chamar o mais rápido possível que conclua os estudos e agradecendo a presença aqui dos representantes da comissão e agradecendo os demais assessores e servidores da SEJUSP e CEPLAC que aqui também se fizeram presentes. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente, determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.